E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, estamos aqui num apocalipse zumbi dentro do GTA Bom, eu acredito que vocês já viram esse mod que é sensacional E hoje, o que nós vamos fazer galera? Seguinte, tivemos contato com o Michael E a última vez que a gente teve contato com ele, ele disse que estava criando ali uma fortaleza na sua casa Mas que no meio da construção, ela estava sendo invadida por zumbis, mano Então, seguinte cara, faz muito tempo que perdemos o contato E eu preciso chegar na casa do Michael Para tentar saber o que está acontecendo lá E se possível, salvá-lo, né? Se ele conteve lá a horda de zumbis Provavelmente vai ter alimentos ou vai ter alguma coisa lá, né? E se não, vamos ter que salvar Como vocês estão vendo ali, aquele ali é o meu carro Eu não sei se esse carro vai chegar lá Porque ele já está com problema no motor, mano Está saindo fumaça Então, eu preciso Encontrar outro carro Esses carros que estão na rua aí, já testei A maioria Preciso encontrar outro carro aqui Para poder chegar lá, mano Esses zumbis são São doidão, mano Então Temos que chegar lá na casa do Michael Eu não sei se vai Caraca, mano Ainda bem que eu tenho bastante bala nessa arma Eu só tenho esse revólver Exatamente, só tenho esse revólver Bom, o seguinte Não tenho peça para consertar Está vendo? Pingando o óleo Eu nem sei se isso vai andar, mano Vamos ver Cadê o tiro aqui nos zumbis e começou Ih, caramba Entra Nossa Deu pau, cara Deu pau na nossa Nossa Deu pau na nossa van, velho Não, não, não Está funcionando ainda Nossa, velho Está batendo, velho Está funcionando ainda, velho Olha o barulho do motor Nossa, mano Olha, todos os carros pifados, velho Cara, não vai dar para prosseguir com essa van, mano Não vai dar Preciso encontrar Eu preciso encontrar Outro carro Ou encontrar algumas peças Para arrumar ela Mas como isso, mano Vamos pegar essa ponte aqui Toma Olha Eu não sei como que isso aqui está andando, velho Não sei como que essa van está andando Ai Meu amigo Está fechado aqui, cara Agora complicou Eu não sei se eu deixo essa van aqui Vou andar nesse meio para ver se eu encontro alguma coisa Olha a quantidade de zumbi ali atrás Mano A gente precisa Ó A gente está aqui, ó Não está tão longe, mano A gente não está tão longe da casa do Michael Mas tem esses problemas aí, ó A gente precisa chegar aqui, ó Mais ou menos aqui Que é a casa dele Vou ver se eu consigo passar por aqui, cara Mas acho que não vai dar Não vai dar para passar Nossa, mano O que é isso aqui? É uma base? Cara Eu vou ter que deixar essa van, cara Estou vendo pessoas Estou vendo pessoas Olha, é uma base do exército É uma base do exército, galera Cara Mano Duro é que se eles Me receber com um tiro, mano Pelo menos ali embaixo Não tem zumbis Tem uma base do exército aqui Nossa O carro pegou fogo Meu carro pegou fogo Agora complicou Nossa, mano O carro pegou fogo, galera Aí, ó Caraca Ixi, os caras estão atirando Ih, estão atirando em mim Estão atirando em mim O exército está atirando em mim Nossa Agora complicou, velho Agora lascou Cara, eles estão atirando Não, mas Mas será que eles estão atirando em alguns Ih, ei, ei, ei Sai, 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 sai É uma base militar, cara Mas os caras estão atirando Aí complicou Não funciona Sai Ah Meu Deus Eu tomei dano Demais ainda Cara, complicou, velho Olha a quantidade de zumbis Que tem nessa ponte Vou limpar aqui Vou ver se eu acho outro carro O meu já era, velho Seguinte Dei a volta aqui Eu vou tentar entrar Não vou dar tiro aqui Porque Eles podem achar que é rebeldes Eu vou pegar um carro lá E sair correndo, mano Vou pegar um carro lá E sair correndo Tem muito zumbi aqui, moleque Muito zumbi Vou entrar como se eu fosse um civil Ah, zumbi ali, zumbi ali Carro de polícia Tá batendo na árvore Eles tão atirando, cara Tão atirando em quem? Tão atirando em mim? Aí, aí, aí Estão atirando Espera que tá funcionando Boa Caraca, a polícia Estão atirando, mano Vambora Vambora, vambora Ai, 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 ai Calma, seu guarda Tão atirando em mim, cara Encontrei o carro da polícia Galera Cara, vamos lá na casa do Maico Agora Maluco 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 Nossa, mano Quase morri, velho Olha a situação da cidade Até que esse carro aqui Tá intacto Nossa, velho Meu amigo Cara, quando fica a noite Fica embaçado, hein Tem uns zumbis Doidão Tem uns zumbis bolados, velho Precisava pegar também Uns alimentos Antes de chegar lá Opa São na zona hostil, velho Mano, aqui é a zona Olha, olha, olha São os mercenários Tem alimento ali Tem alimento, certeza Tenta pegar a arma Ai, sai, 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 sai Não, 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 não Ah, tem muito zumbi aqui, viu Nossa Caraca Sai, 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 sai Ah Mulher Sai, 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 sai Mano, o que que tem ali, velho Meu amigo Ah, zumbi Tão loucão, velho Tão loucão Bom, já tá de noite já Estão quase chegando na casa dele Vou colocar esse carro Vamos ver como é que tá a situação Vou colocar esse carro aqui Porque se acaso a gente precisar A gente vai ter Cadê o Michael? Nossa, mano A filha dele aqui, ó Caraca, moleque Nossa, filha dele morta, velho Meu amigo Olha ele lá em cima lá, galera Olha ele lá em cima Ele tá lá em cima, mano Nossa, a Amanda tá morta também, velho Que isso Cadê o Jimmy? Ei, ei, ei Michael Nossa, só o Michael tá vivo, velho Caraca Que coisa, mano Que coisa Vários zumbis ali Tem um carro Ei, Michael Vambora, mano Vambora Bom, galera Tô escutando os tiros aqui O Michael falou que existe uma base Na antena Ó, tem uns caras maus aqui, mano E a gente precisa chegar lá, beleza? Então, seguinte Vamos ver o que tá acontecendo ali na frente Que tem alguém atirando, mano Bora, Michael Nossa, ele tá preso lá em cima O quê? Nossa Ficou bugado Vambora, vambora Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tem gente atirando lá, velho Vem, Michael Bora, bora Bora, irmão Vem, 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 vem Vem, vem, vem O negócio tá feio, cara Quem tá aqui? Quem tá aqui? Caraca Tem uns caras aqui, velho Tem uns caras aqui Cuidado, cuidado, cuidado Mano, vermelhinho assim É cara mal, mano Pegar a arma dele Vem, 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 vem Atira, 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 Michael Atira, atira Ah, eles tão vindo Provavelmente eles sabem Que aqui tem suplementos, velho Ai Morreu Aqui, aqui, aqui Meu amigo Será que tá funcionando? Nossa, peguei um monte de arma Tá funcionando? Tá funcionando Boa Entra, entra, entra Entra, Mike Entra Cuidado, cuidado Bom que a gente vai pegar os suplementos que tá aqui, ó Na casa Esse carro não tava aqui, velho Nossa, eu vou ter que matar esses zumbis, galera Porque depois a gente vai voltar aqui E vai fazer essa casa de Nossa, velho Como é que não me pegou? Como que esse zumbi não me pegou, velho? Caraca, o Michael é bolado no tiro, hein, velho Meu amigo Boa Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Não vou conseguir entrar aqui, velho Boa Vamos limpar aqui a área Vamos limpar a área aqui Nossa Que arma que eu peguei Nossa, olha a arma que eu peguei Os caras tá com arma pesada, velho Bom, conseguimos livrar a casa do Michael aí Do Dos caras que estavam aqui Dos zumbis Agora a gente precisa pegar Pegar um carro e ir pra essa antena, galera Vamos lá Vem, 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 vem Vamos pegar um carro e ir embora Caraca O Michael perdeu a família dele Será que tá funcionando isso aqui? Não Esse aqui é o que a gente veio, né Esse aqui eu acho que tá funcionando Boa Bom, a gente precisa encontrar essa antena Conseguimos salvar o Michael E a ameaça que tava aqui Olha os zumbis, cara Meu amigo, o zumbi tava comendo outro ali Caraca Isso, atira, atira Mano, agora tem que saber onde é essa antena Se eu não me engano Se eu não me engano Ela fica aqui pra cima Vamos ver se a gente consegue chegar lá Vambora Tem um monte de carro pifado aqui, velho Sai da frente, sai da frente Ó, tem outros suplementos lá, hein, galera Mas agora, infelizmente, não vai ter como ir A gente vai ter que ir lá pra antena lá Expirar e tentar voltar Na casa pra buscar os suplementos que tá ali Os suplementos Mas a princípio consegui salvar o Michael Aquela antena lá, eu acho, ó Ó, a antena fica ali, ó Alguns carros batidos Nossa, esse carro aqui já tá Já tá aguentando mais, velho Bom, galera, é o seguinte Se você quiser saber mais da nossa jornada Olha, tem uns zumbis aqui, velho Vou ter que matar Vem, 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 Michael, vem, Michael Será que tem alguém nessa base? Caraca, como é que entra? Nossa, tem tudo aqui, velho Será que dá pra pular aqui? Não tem como entrar na base, velho Sai, morre Aí, deu pra pular, deu pra pular Bom, galera Chegamos aqui na base Conseguimos salvar a casa do Michael E o Michael Infelizmente a esposa dele morreu Cadê ele? Bom, pelo menos vai dar pra ficar aqui um tempo Olha aí, ó Tem algumas pessoas aqui Bom, enfim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Salvamos o Michael Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui Fui E aí